Olá, meu nome é Naneto e na aula de hoje vamos falar sobre o ciclo combinado gás-vapor. Para isso, faremos uma breve revisão dos ciclos que vimos em aulas anteriores, ciclo Rankine e ciclo Brayton. Mas aqui vamos inicialmente revisar o ciclo Brayton. O ciclo Brayton ideal é constituído por três equipamentos, sendo eles um compressor, uma câmara de combustão e uma turbina gás. Então, ar é admitido pelo compressor, a temperatura e pressão ambiente. Após o processo de compressão isentrópico, esse ar agora sai a uma alta pressão e uma temperatura superior à temperatura ambiente. Esse processo de compressão faz com que ocorra aí um aumento da temperatura. E esse ar agora adentra a câmara de combustão e a partir da queima de um combustível, essa câmara de combustão, esse trocador de calor, opera de forma que não haja variação de pressão. Então, esse fornecimento de calor ocorre a pressão constante. Esses gases de exaustão saem agora da câmara de combustão, a alta pressão e a alta temperatura. Esses gases de exaustão vão ser, então, expandidos na turbina a gás, produzindo aí trabalho útil. E esses gases de exaustão, eles saem uma pressão menor e, consequentemente, também uma temperatura menor, mas essa temperatura ainda é elevada. E o ciclo combinado vem justamente aí para aproveitar essa energia térmica desses gases de exaustão. E como é que isso ocorre? Mas antes de falar sobre o ciclo combinado, vamos relembrar o ciclo Rankine. O ciclo Rankine, ele é constituído de quatro equipamentos. Nós temos uma bomba, então, a água sai no estado líquido comprimido da nossa bomba, então, a alta pressão. E esse fluido de trabalho vai ser aquecido na nossa caldeira. Então, saem da caldeira água no estado de vapor superaquecido, a água, a alta pressão e alta temperatura. E esse meu fluido de trabalho vai ser expandido na turbina a vapor, produzindo aí trabalho útil. E o que sai da nossa turbina a vapor, né? Então, nós temos água agora a pressão menor e a uma temperatura menor, mas vamos precisar avaliar qual que é esse estado termodinâmico de saída. Na maioria dos casos, sai mistura. E o condensador, no nosso condensador, nós vamos ter aí a rejeição de calor e parte ainda que existe na forma de vapor, vai condensar. E nós temos, saindo aqui do nosso condensador, a água no estado líquido saturado, fechando o ciclo. Então, o ciclo combinado, ele é constituído, então, tanto do ciclo Brayton quanto do ciclo Rankine. E o objetivo é justamente esse. Da turbina a gás, como os gases de exaustão ainda saem a uma temperatura elevada, então, essa energia térmica vai ser aproveitada aqui para aquecer o fluido de trabalho do nosso ciclo Rankine. E como é que isso ocorre? Então, agora repetindo o que a gente acabou de falar. Então, ciclo Brayton, nós temos aí o compressor, a câmara de combustão, a turbina a gás. Ciclo Rankine, nós temos a bomba, a nossa caldeira, a turbina a vapor e o condensador. Então, a interligação entre o ciclo a gás e o ciclo a vapor ocorre justamente aqui, onde seria a caldeira do ciclo Rankine, que é onde o ar, que ainda está a alta temperatura, vai aquecer o fluido de trabalho da nossa água aqui para o ciclo Rankine. No ciclo combinado, a nossa fonte quente é a câmara de combustão do ciclo Brayton e a nossa fonte fria é o condensador do ciclo Rankine. Então, nós temos aqui, então, calor fluindo do ciclo Brayton para o Rankine. Então, a câmara de combustão é a nossa fonte quente, o condensador é a nossa fonte fria. Então, nós temos a conversão de trabalho útil, que é justamente a conversão de energia térmica e parte dessa energia térmica do QH fornecido vai ser convertido em trabalho líquido. E para que esse ciclo seja possível, relembrando aí de aulas anteriores, esse ciclo só é possível se parte desse calor for rejeitado, porque é impossível converter 100% de calor em trabalho. A diferença, ou no caso, a interligação entre os ciclos Brayton e Rankine se dá justamente aqui nesse trocador de calor, que é a nossa caldeira de recuperação. Então, o ar que ainda sai à alta temperatura da nossa turbina gás vai aquecer a água aqui do nosso ciclo Rankine. E como é que fica o balanço de energia para esse ciclo? O balanço de energia de todos os outros dispositivos nós vimos nas aulas anteriores e aqui eu vou chamar a atenção de vocês para o balanço de energia para a nossa caldeira de recuperação. Por quê? Porque é aqui que às vezes gera dúvida, né? Embora ele seja um trocador de calor, ele é um trocador de calor de fluxo cruzado, de contracorrente. E aqui, então, a troca de calor ocorre entre os fluidos. E como é possível observar lá na tabela de hipóteses simplificadoras, um trocador de calor não consome nem produz trabalho. E essa troca de calor ocorre a pressão constante. Mas como a troca de calor, né? Então, a transferência dessa energia térmica ocorre entre os fluidos, então a gente não vai observar aqui transferência de energia na forma de calor para a vizinhança. Então, o balanço de energia para a caldeira de recuperação, tanto a transferência de energia na forma de calor, como a transferência de energia na forma de trabalho, vale em zero. Então, a equação para o balanço de energia para a nossa caldeira de recuperação é a vazão mástica de vapor do ciclo a vapor, do ciclo Rankine, que multiplica a entalpia de entrada menos a de saída, mais a vazão mástica de gás, aqui do nosso ciclo Brayton, que multiplica a entalpia de entrada menos a de saída. E é igual a zero, porque é um volume de controle em regime permanente. Como nós temos aqui o ciclo Brayton que opera com o fluido de trabalho A, e a gente pode assumir que esse A se comporta como gás. Ideal, nós podemos substituir a variação de entalpia por CpΔT, ok? Então, poderemos calcular a eficiência do ciclo combinado determinando o trabalho líquido sobre o QH, sobre o calor fornecido. O trabalho líquido do ciclo combinado é igual o trabalho da nossa turbina a gás, mais o trabalho da nossa turbina a vapor, mais o trabalho que vai ser consumido no nosso compressor, e mais o trabalho consumido aqui pela bomba. Mas por que aqui, na equação, a gente só representou o trabalho produzido na turbina a gás, da turbina a vapor e o do compressor? Porque o da bomba, o que é consumido aqui pela bomba, ele é muito pequeno comparado a essas outras transferências de energia. Então, a gente pode desprezá-lo. Mas no exercício referente a essa aula, aproveitem para fazer essa análise. Então, determinem a eficiência do ciclo combinado considerando também o trabalho da bomba e desconsiderando o trabalho da bomba. Para vocês observarem e entenderem o porquê que a gente pode desprezar o trabalho consumido aqui pela bomba do ciclo a vapor, ok? Com relação à eficiência de um ciclo combinado, atualmente, um ciclo Brayton-Rankini combinados chegam a atingir aí uma eficiência de 60%. O que individualmente, pensando no ciclo Brayton operando individualmente e o Rankini individualmente, apresentariam aí eficiências menores, mesmo que eles tivessem aí configurações diferenciadas com o objetivo de aumentar a eficiência desses ciclos. E como é que fica o diagrama de temperatura em função de entropia? Então, como é possível observar, nós temos o processo de compressão isentrópica lá no compressor do ciclo a gás, com fornecimento de calor na câmara de combustão, seguido da expansão isentrópica na turbina a gás e rejeição de calor, que seria para o ambiente, mas que agora será para quem? Essa transferência de energia térmica. Para o vapor aqui do ciclo Rankini, do ciclo a vapor. Então, vai ocorrer o aquecimento do nosso fluido de trabalho e aqui no ponto 3, a água no estado de vapor superaquecido, isto é, a alta pressão e a alta temperatura, vai ser expandido na turbina a vapor, seguido aí da rejeição de calor no condensador, fechando aí o ciclo. E aqui, findamos o conteúdo teórico da disciplina de termodinâmica aplicada a 1 da Universidade Federal do ABC. a 5ª.